Tem muita gente fazendo poda inadequada, irregular de árvores em Três Lagoas. Aquela poda radical, gente. Isso é crime, viu? Podar radicalmente as árvores aqui em Três Lagoas. O Flávio Veras preparou uma reportagem pra gente e conta um pouco sobre essa situação, como está aqui em Três Lagoas. Uma cidade arborizada tem benefícios para o ar que circula nela e também ajuda muito a amenizar o calor. Em Três Lagoas, uma sombrinha ajuda muito por conta do sol forte e característico do clima da cidade, independentemente da estação do ano. Porém, uma prática acendeu um alerta nas autoridades ambientais da cidade, que é a poda drástica ou radical. De acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Agronegócio, de janeiro até junho de 2022, foram notificados 21 moradores. Para se ter uma ideia, em todo o ano passado, foram elaboradas 25 multas. O valor da sanção é de 100 unidades fiscal municipal, o que equivale a R$ 564,98 por cada árvore podada. Esse é o caso da tia do seu Sérgio. Por falta de conhecimento, acabou adotando o procedimento de poda de forma mais radical. Resultado, a fiscalização passou e notificou a proprietária. Agora ele tenta recorrer para se livrar da multa ou ter um desconto nela. Olha, essa notificação, ela veio caro. É quase que é 500 e poucas o FIR. Hoje, transformando em moeda corrente, ela vai dar mais ou menos R$ 564,98. E no prazo da notificação que ela recebeu, ela pode pagar com 20% de desconto, que cai para R$ 451,98. Mesmo assim, é muito alta essa multa, é muita alta. Eu acho que, na minha parte, uma ressalva aqui, eu acho que os pessoal do serviço de poda da Prefeitura deviam amenizar um pouco essas podas. Não poderia fazer essas podas drásticas, que todo mundo está sabendo aí, que estão detonando as árvores, todo mundo sabe disso. A legislação que protege as árvores no contexto urbano de Três Lagos é a Lei nº 2.418, de 2009. No artigo 67, ela estipula que é vedada a poda excessiva ou drástica de arborização pública ou de árvores em propriedade particular, sendo que tal intervenção só será autorizada nos casos extremos, de grave injúrias mecânicas e de doenças, nos quais a copa esteja frágil, oferecendo risco às pessoas que transitam no local ou ainda colocar em risco aos equipamentos. De acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a poda feita de forma correta é considerada saudável para uma árvore. No entanto, o procedimento feito de forma drástica pode trazer algumas doenças, o que pode acarretar na morte dela. A poda radical, ela geralmente é feita quando o indivíduo arbóreo acaba sendo feito, ou quando o indivíduo arbóreo nunca foi podado e ele já tem uma certa idade. Então, por ele estar mais velho, isso dificulta um pouco a recuperação dele. Então, a gente não tem uma cicatrização desse caule tão eficiente, podendo dar espaço para a entrada de outras doenças. A gente tem cupim, a gente tem fungos, brocas, que podem ocasionar a morte do indivíduo arbóreo. Principalmente porque há geração de galhos que vão secando, apodrecendo e morrendo nesse local. Ainda de acordo com o biólogo André Vilar, a Secretaria do Meio Ambiente não realiza esse tipo de serviço, pois ele deve ser feito de forma particular. Porém, qualquer dúvida sobre a melhor forma de realizar o procedimento, podem ser retiradas pelo telefone 67-3929-1852. A poda deve ser realizada em particular, a pessoa tem que estar contratando um podador que vai fazer o serviço na casa dela. A prefeitura realiza dentro das áreas públicas, nas lagoas, nos canteiros centrais, a poda. E ela pode, qualquer orientação que a pessoa precisar, ela pode estar vindo aqui até a Secretaria de Meio Ambiente, a gente vai estar orientando, conversando com ela e explicando a melhor forma que ela pode estar podando a árvore dela.